Fala rapaziada, beleza aí manos? Bom, espero que sim. Hoje eu vou tá aí mostrando a nova atualização 0.45, beleza? Aí, eu vou tá aí mostrando pra vocês, tá aí, 0.45.1. Vou tá aí mostrando aí os bugs, tá aí, que eles corrigiram também, as coisas que eles corrigiram. Então, primeiramente, o Block Dash, ó, quer dizer, primeiro eles colocaram os mapas, né, aqui, que não tinha, ó, o Rony Drop, Bombardeio, e também o Lava Land. Eles colocaram aqui antes, pra você que não sabia, na 0.44, quando lançou isso, ainda não tinha a possibilidade de colocar esses mapas. Mas, então, bora aqui pro Block Dash, que eles tinham tirado o White, e agora dá pra fazer de novo. Então, eu vou fazer um corte aqui rapidinho, e eu vou mostrar pra vocês aí, que antes o seu boneco deslizava, agora, ele tá fazendo o White certinho, ó, vou mostrar, acho que eles corrigiram, ó, vou cortar aqui, e agora bora. Aqui, galera, vou mostrar pra vocês, e além disso, agora dá pra fazer o White da esquerda também, tá? Dá pra fazer o White da esquerda, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o Jânio Primeiro, tá muito easy, ó, eles não tiraram, eles tiraram na 0.45, só que agora na 0.45.1, eles colocaram de volta, né, a nossa, que noob, mano, isso aí foi uma cama apavorei, que tava chegando lá. Mas, enfim, vocês deram, deu pra ver aí, que eles não tiraram, tá? Eles voltaram aí, essa burla. E agora, vamos pro próximo bug, galera, que é, deixa eu pensar uma, tem vários, mano, acho que eu vou fazer, sabe de qual? Vou fazer o do, que antes, eles também tiraram o Dash, do outro, você dava o Dash, não. Vou mostrar de novo aqui pra vocês, o do Block Dash, mano, o White, ó, vou mostrar. Aqui, galera, bora lá, vou mostrar o White aqui pra vocês, ó, deixa eu mostrar melhor aqui, ó, deixa eu mostrar, peraí, vou passar aqui, ó, ah, ah, não, tipo, é agora, eles colocaram o soco bombado de volta, galera, que tava barrando o soco bombado, quando você dava o soco com o Dash, meio que tipo, ele dá uma travadinha, ai, mano, pulei na cabeça, deixa eu tentar dar uma bombada aqui em alguém pra mostrar pra vocês. Mas só de vocês verem, ó, que dá pra dar Dash com o soco, já dá pra ver que dá pra dar bombada, porque antes eles tinham tirado também, a 045, agora voltou, a 045.1. Deixa eu ver aqui, agora vai, agora vai, ah, não, mano, o cara saiu do lugar, deixa eu ver pra cá, deixa eu ver, ah, mano, ninguém fica parado desses bots, ah, aqui eu vou ter que fazer NDK, pulou pra trás, voltou, beleza, aqui quebra o bloco, vou lá aqui, aqui quebra o bloco também, e não vai dar tempo de dar bombado, pra ver, ah, deu, ah, foi mais ou menos, mas foi um soco com o Dash apenas, mas, esse, você viu aí que tá dando pra dar soco bombado, e é isso, galera, tá dando, ainda bem que tá dando, né? Olha aí a animação aqui do top do Minecraft, e galera, também, agora eles voltavam o Dash duplo, que não tava não, enfim, tá pensando que não tinha Dash duplo mais não, você dava o Dash, dava a rasteira, ele ia mais rápido, mas não ficava deitado, vou mostrar pra vocês aqui, ó, na 045, não tava mais dando, aqui, ó, agora tá dando, ó, ó, certinho, ó, tá dando certinho aí, ó, tá ligado, tá tendo certinho, e eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que essa pegada aqui de bandeira agora tá mais comprida, eu não sei se foi impressão, não sei, mas enfim, comenta aí embaixo, tá vendo, galera, aí, ó, agora eles colocaram o Dash duplo, colocaram, dá pra dar aquele Dash lá também, aquele, ah, esqueci, Dash duplo, peraí, Nossa, esqueci o que eu coloco, mano, é, só que aí você deixa aqui, não, ó, soco bombado também tá dando, e é isso, agora bora qualificar aqui logo pra aí, ó, vou até dar um Dash duplo aqui, porque nem vale a pena ali, mas é o que dá, aqui eu errei mesmo, agora bora, bora lá lá, essa aqui, faz a burra, dá o Dash duplo de novo, Bom, ai, tipo, também dá pra usar agora pra fazer esses bugs aqui, ó, tipo assim, ó, mas aqui eu não precisei no caso, porque eu ia acertar de qualquer jeito aqui, mas tipo, vou, vou errar aqui pra vocês verem, ó, vai bem, ó, aqui, peraí, foi, ó, tipo, agora eu ia cair, ó, aí eu uso a rasteira e eu consigo alcançar o negócio, agora bora qualificar logo aqui, vou mostrar o próximo bug pra vocês, Galera, o próximo bug é um do emote de provocação, isso eu acho que eu deveria ter desde o início quando eles lançarem esses emotes, que agora você vai conseguir barrar o emote no meio da animação, então eu acho que agora as pessoas vão voltar a usar mais esses emotes, tá, que nunca usaram, pra falar a verdade tanto assim, acho que agora vão usar, porque agora dá pra barrar, eu vou mostrar pra vocês, ó, vou usar uma provocação aqui, ó, peraí, deixa eu carregar aqui, pronto, vou usar uma aqui, ó, antes ficava assim, você não conseguia barrar o negócio, agora, olha o que você consegue fazer, clicando no botão de pular, você consegue esquipar, não é tipo no joint, que não é o seu teclado, se você não acontecer, é no botão de pular, aí você coloca e você consegue escapar o off-top, o off-top isso, porque, tipo, muitas vezes já se prejudicar, você tá lá, você usa, aí você morre, tá ligado? Tipo, que você usa o emote errado, clica no emote errado, aí você morre, agora não tem mais como que você pode clicar no botão de pular, aí, ó, e também tem outra coisa, quando você bate no obstáculo, como vocês podem ver, os emotes não ficam mais liberados, ó, fica o espaço todo branco, antes dava pra barraco de soco, agora não dá mais, ó, agora não dá mais, ó, tá ligado? Não tem como, ó, tô clicando aqui e não vai, ó, tá vendo? Não vai. Aí, depois que para o boost do negócio que me dá, aí sim, libera os emotes, ó, aí eu posso usar. Aí eu vou usar aqui uma animação de provocação aqui, ó, aí, ó, vou esquipar e vou qualificar, ó, aqui, esquipei e pronto, tá ligado? Muito bom, é muito melhor isso daí. Agora, bora bater uma gameplay com um novo mapa, galera. Sim, esse aqui é um novo mapa, ele se chama Rush Hour, acho que é assim, é, não sei muito bem a pronúncia. É, a hora do Rush é a tradução, tá, pra você aí que não sabe, a hora do Rush, tem esses trampolins aqui que são bem legais, já tem até burla nova nesse mapa. Ó, uma delas de primeira, deixa eu, ai, que medo de escorregar aqui, ai, tô nervoso, acho que eu vou cair, tô nervoso. Essa aí fica, ai, mano, não soube, vai ser ficar nesse negócio aqui, ó, porque é um negócio, ó, tá deslizando. Ele não te pega de jeito nenhum, ó, deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui, eu vou fazendo esse aqui, ó. Eu vou subir aqui, e não te pega de jeito nenhum, só que meu boneco acabou caindo. Então, eu vou puxar aqui outro de novo. Aqui, ó. Agora eu vou fazer, vamos esperar aquele mesmo obstáculo, e bora lá. Eu vou, aí eu mostro pra vocês. Nossa, mano, eu queria muito ser influenciado do Stambul Guys. Nossa, eu queria muito, mas bora lá, né? Eu não posso, porque eu tenho menos de 18 anos ainda. Mas quando eu tiver, eu acho que eu queria. Ó, quando você fica aqui, ó, o negócio não te pega, ó, não te pega. Eu vou usar a animação aqui, ó, não me pega o negócio. Aí, bora lá. Tem outro também, que é uma burla que eu não vi ninguém fazer ainda, mas, tipo, eu vou tentar mostrar aí pra vocês se os bots ficarem vivos, né? Até, até. Deixa eu ver, tem que ver o carrinho logo. Cadê? Cadê? Nesse aqui, esse aqui já, esse preto aqui que tá vindo. Não, não bote, bote. Ai, não, não morre esse boteco. Por favor, tem que mostrar o que eu vi. Ai, que medo. Ai, vocês viram? É basicamente isso, mas, tipo, eu vou mostrar pra vocês, vou tentar mostrar de novo aqui pra vocês. Os botecos não ficam até o tempo, mano. É horrível, eu vou jogar com o bote. Se eu não conseguir coisa, eu gravo os shorts aí, mostrando a burla, que eu chamo um amigo meu aí. Aí, ele fica mais tempo vivo aí pra não conseguir mostrar pra vocês. Beleza? Então, deixa eu tentar, deixa eu esperar o carro vir aqui de novo. Deixa eu esperar, porque eu corto o dash aqui, fica aqui em cima esperando. Vai, vou dar o dash de novo. E, bora ver aí o que que vai acontecer. acho que é agora. Ah, não, não. Ah, não, 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 não. Deixa eu... Ah, é quase que eu cai. É esse aqui, galera. Ó, você pula daqui... Ah, não, não dá tempo. Eu vou colocar a montezinha aí pra onde quer você... Acho que você... Daquela base ali, você tem que pular pro outro lado, entendeu? É basicamente isso. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like aí. E o meu nome pra quem quiser me adicionar na lista de amigos é esse daí, ó. Vou tá mostrando aí. É KGS e APG com esse negócio nesse seu vídeo aí. E com esse negócio... Eu nem sei que assim tem esse. Eu coloquei pra ficar bonito. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, galera. Valeu aí. O link do server da KGS na descrição. Tchau, tchau, tchau.